Fala meus amigos e minhas amigas rubro-negros e rubro-negras. Bom, não teremos mais sorteio de ingressos para jogos do Flamengo no Maracanã. Calma, 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 não teremos sorteio, falei que não teremos sorteio. Mas estaremos convidando você a estar conosco no Maracanã para assistir jogos de mando do Flamengo. Gente, jogos no Maracanã. Flamengo vai jogar no Maracanã? Estarei fazendo o quê? Um convite a você que deixar aqui nesse vídeo, deixa aqui nesse vídeo aqui, dizendo o seguinte. Eu quero estar com o canal Casal Flamureta em jogos do Flamengo no Maracanã. Gente, preste muita atenção. É eu e o nosso convidado da nossa bancada aqui do nosso canal Casal Flamureta, Cesário Gonçalves, estaremos convidando uma pessoa, ou melhor, serão duas pessoas, tá? Cesário vai estar convidando uma pessoa e eu vou estar convidando outra pessoa. Deixando muito claro o seguinte. Quem for convidado para esse jogo, Flamengo e Bahia, não será convidado para os próximos jogos. Vamos supor que tenha dez pessoas que deixou o seu comentário aqui. Quem for convidado agora só vai poder ir, possivelmente, no próximo jogo, depois que todo mundo aqui tiver ido em jogos de mando do Flamengo. Deixando muito claro que não teremos como repetir. Todo mundo que deixar o seu comentário aqui, de uma certa forma, vai ser convidado a estar no jogo de mando de campo do Flamengo. Gente, eu peço o quê? Que para você ficar muito atento, tá? Porque a gente vai deixar aqui o vídeo, tá? E logo em seguida a gente vai estar jogando vídeo de quem são os convidados ou convidadas, né? Então, muita atenção, porque vai ter um limite de espera. Então, o Cesário vai estar convidando uma pessoa, ele vai estar fazendo o vídeo dele, e eu vou estar convidando outra pessoa, estarei fazendo o meu vídeo, e eu vou estar colocando os dois vídeos, e eu vou estar postando aqui no canal, e claro, também lá no Instagram, para vocês. Instagram, Paz no Mundo, Casal 100, tá bom? Então, vocês têm que ficar muito ligados, vou ter o Tolerância de Espera. Essa Tolerância vai estar lá no vídeo, no vídeo de quem foi o convidado. Uma das pessoas que deixou o comentário aqui, dizendo que quer estar no jogo de mando de campo do Flamengo no Maracanã, o Casal Flamoreta, uma dessas pessoas aqui, ou melhor, duas dessas pessoas em cada jogo, serão convidadas a estar conosco no Maracanã. Então, tem que ficar atento. Lá no vídeo, eu vou deixar claro o tempo de espera. Se você não apareceu dentro daquele tempo de espera, infelizmente estarei convidando outra pessoa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E se você não entendeu, manda mensagem para mim, tá? Lá no número 2197-290-7979. Manda mensagem para mim lá, que eu explico melhor, tá bom? Ou então, deixa aqui o comentário aqui, que eu estarei entrando em contato com você para te responder da melhor forma possível, tá bom, gente? Então, tá aí, esse é o vídeo. Deixando muito claro aqui, que esse aqui é o vídeo de todos os jogos daqui para frente. Todos os jogos de mando de campo do Flamengo que a gente for realizar, não é sorteio. Que a gente for convidar você, vai ser aqui, através das pessoas que deixarem os seus comentários aqui. Então, muita atenção. Ficar ligados para toda vez que tiver sorteio do Flamengo, jogos do Flamengo, vocês entrarem aqui, ficar ligadão aqui nos vídeos para saber se você foi o convidado ou não. Então, muita atenção mesmo, tá bom, gente? Então, tá aí. Vou deixar aqui na descrição o número do telefone para vocês entrarem em contato comigo. E se vocês quiserem também participar do nosso grupo de WhatsApp, onde lá você vai receber todas as notificações das nossas brincadeiras, do nosso bola grande também, que está valendo um manto sagrado e um Pix. E o sorteio de ingresso também, para você ficar mais por dentro disso aí. Valeu? Então, está lançado o vídeo. É deixar o seu comentário aqui. Em um momento, se você não for convidado desse jogo, em algum jogo você vai ser convidado. Pode ter certeza disso, valeu? Saudações, Brunegas. Estamos com vocês. Eu sei que o Flamengo está... Flamengo não. Eu sei que esses caras que estão aí nos representando, estão nos decepcionando, mas nós todos somos rubro-negros. E isso a gente jamais podemos deixar de lado. Quem é Flamengo, será Flamengo sempre. Eles vão. Então, nós continuamos até o fim. Saudações, rubro-negros. Isso é o Flamengo. E boa sorte para você, que vai ser convidado por nós. Já está lançado o vídeo. Agora, é só aguardar aí você se chamar. Beijo no coração de vocês.